Boa noite, Maringa. Novamente nós aqui na Flin, ao lado de Zeca Camargo, para falar do seu livro, Elza. Como foi contar a história de Elza Soares? Uma responsabilidade enorme, um trabalho árduo, porque são vários anos de vida aí, muitas histórias, mas Elza é um assunto tão fascinante, é uma pessoa tão poderosa, tão carismática, que eu acabei me envolvendo bastante, e apesar do trabalho todo que deu e foi uma trabalheira, acho que consegui fazer uma história que honra essa mulher aí, maravilhosa, que o Brasil todo admira. E até uma coisa legal, né, o Zeca Camargo, nós estamos acostumados a ver na televisão, apresentando programas bem legais, e de repente escrevendo livro. Como nasce isso? Olha, eu tenho uma formação de jornalista também, e acho que a gente gosta de escrever. Jornalista que não gosta de escrever, melhor mudar de profissão. E a gente, eu sempre fiz esse exercício ali, e quando eu recebi o convite para fazer a biografia da Elza, eu encarei como uma reportagem, uma grande reportagem, uma grande entrevista ali. Claro que é muito mais complicado que isso, muito mais detalhado, muito mais minucioso, e claro, uma responsabilidade muito maior, né. A gente às vezes fala, ah, está no jornal, no dia seguinte ninguém lembra, aqui você está fazendo um livro, a pessoa vai ter isso na estante. Mas eu encarei como mais um exercício, é o ofício de escrever, é disso que a gente gosta, é para isso que a gente se torna jornalista, para divulgar as coisas, para contar essas histórias. E foi esse exercício que eu fiz mais uma vez ao fazer esse livro. Eu imagino que a história seja fascinante, mas tem algo bem legal que você possa falar do livro. Nossa, tudo. Eu acho que o que é mais bonito é ver a evolução da Elza como uma pessoa tão presente na nossa sociedade, como uma voz, melhor dizendo, tão importante. Hoje em dia, tudo que a Elza fala, as pessoas param para ouvir. E nem sempre foi assim. Então, ver ela sair de uma infância muito humilde, de uma adolescência miserável, de uma vida extremamente difícil, buscar uma carreira, buscar um lugar na sociedade, ser reconhecida por isso e se tornar, aos poucos, não só uma artista importante, mas como uma figura maravilhosa. Eu acho que é isso que as pessoas vão ver mais. Em vez de um fato associado, olha, a sua infância, aí na adolescência ela fez isso. Tem várias coisas curiosas, mas o que fica bonito, o que aparece mais, é essa trajetória da Elza. Hoje em dia, ela é uma mulher empoderada. Ela já era empoderada quando ninguém nem tinha inventado essa história, essa expressão nesse sentido. E ela, então, se torna essa pessoa incrível. Se você, como leitor, como leitora, acompanhar isso, você tem um grande livro nas mãos. E o que você está achando da FLIM, da Feira Internacional de Maringá? Incrível a FLIM, porque eu já tive oito falar, é claro, já tem alguns anos que ela acontece. Eu já tinha sido convidado, por uma questão de dados, não consegui vir. E agora eu estou vendo, a primeira expectativa que todo mundo está esperando ali, um espaço enorme, 500 pessoas estão mais esperando ali. Vi nas redes sociais também muita movimentação. E eu vejo a cidade toda engajada com isso. E já reconheci na FLIM como um marco no calendário cultural da cidade. Eu só posso estar honrado de estar participando dessa festa. E não tem como não falar contigo, né, do poder da literatura, do jornalismo, da informação. E a gente está passando por uma crise nesse momento? Você vê isso? Acredita? Eu acho que sempre vão ter pessoas contando boas histórias, fazendo as reportagens assim, que as pessoas querem ver. Você tem vozes importantíssimas hoje falando. Há uma cacofonia, talvez, muita gente falando ao mesmo tempo, mas muita gente ouvindo. Se você focar no que você quer ouvir, procurar realmente a verdade, e boas histórias para serem contadas, eu tenho certeza que você vai achar. A Elza é uma delas. Legal, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Ligiana de Ciola, de fato, Maringá. Só não pode faltar uma foto do seu lado. Muito obrigado. Vamos tirar. Claro.